Seja o amor Em nossos passos um só caminhar Semear e colher Amparar, acolher Seja o amor nosso jeito de viver Sem fronteiras, sem muros, sem grades Sem os limites de nossas vaidades Pela união, pela fraternidade Juntos mais fortes Juntos na fé pra buscar a verdade O bem de todos, a simplicidade A comunhão sobre a caridade Juntos mais fortes o amor Seja o perdão nosso dom, seja a inclusão Nossa meta O coração, nosso altar E nosso gesto, jeito de amar Descordina o prazer De lutar e vencer E poder ir além do próprio ser Sem fronteiras, sem muros, sem grades Sem os limites de nossas vaidades Pela união, pela fraternidade Juntos mais fortes Juntos na fé pra buscar a verdade O bem de todos, a simplicidade A comunhão sobre a caridade Juntos, juntos, juntos Juntos mais fortes o amor Juntos mais fortes